Com o meu amor, com carrosos lábios e o nosso envelhecer, vamos te louvar a Jesus com muito amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, com o teu amor, com o teu amor. Com o medo, angústia e aflição, ouve a tensão, ouve a tensão, ouve a tensão, ouve o teu amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, com o teu amor, com o teu amor. Amém. 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 Amém.